E aí, galerinha do Jiu-Jitsu, viram só essa queda? Pois é, o Jiu-Jitsu é uma luta que também começa em técnico e no Judo. E você pode fazer essa técnica aí do Osotogari. Mas, como a gente, por enquanto, não pode treinar com colega, vamos usar outra forma. Presta atenção aí. Então, vamos lá, pessoal. A gente vai precisar, para fazer essa atividade, uma vassoura ou um cabo, qualquer coisa assim comprida. Tá ok? Presta atenção aí para a gente aprender. Tá? Vamos posicionar a vassoura aqui no chão. Ok? Tá? Pode apoiar com as duas mãos. Vamos dar uma passada do lado da vassoura. E com a outra perna vai passar e vai bater aqui. Viu? Vamos de novo? Tá aqui, ó. Botei o pé aqui do lado da vassoura, passei a perna, panquei. E agora, a gente, nós vamos fazer para o outro lado também, ó. Passa para o outro lado. Tá? Vamos fazer com a perna esquerda agora. Pisa do lado da vassoura com a direita, passa a perna esquerda e panca. Viu? De novo, hein? Passa a perna do lado da vassoura. A outra. Ok, galera? Quero ver o pessoal treinando aí. Tchau.